Leia Miranda volta às atividades na IPDA, pra você que acompanhou toda aquela polêmica envolvendo Leia Miranda, envolvendo também o seu suposto amante, e envolvendo também até mesmo o sobrinho. Pois Leia Miranda foi envolvida aí em alguns áudios que caiu na internet, ela mesmo sempre dizia que não era ela naquele áudio, mas o seu sobrinho, Davi Miranda Neto, que sempre vinha também às suas redes sociais, e dizia que foram apurados os áudios e confirmava ser de Leia Miranda. Se você quer ficar por dentro deste assunto, de tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu vou estar deixando aqui no canal uma playlist com o título Leia Miranda IPDA, e você vai poder assistir ali em sequências vídeos que vão te trazer mais detalhes acerca desse assunto aí, Leia Miranda. Mas aqui nesse vídeo em questão, você vai ver a própria Leia Miranda dizendo que ela está voltando às atividades na IPDA, e parece que aquela história de ficar afastada durante muitos anos já acabou, e ela agora volta aí às suas atividades normais na IPDA. Então fique com a gente aqui nesse vídeo pra que você possa ouvir a própria Leia Miranda falando sobre a sua volta. E aí pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal, e quando ativar o sininho, coloque pra receber todas as nossas notificações. Bom pessoal, tem muitas pessoas criticando essa volta que pra muitos é precoce de Leia Miranda. Até porque, quando aconteceu aquela polêmica toda, a liderança, a diretoria da IPDA, dizia que Leia ia ficar afastada durante uns bons anos. Mas, pelo que está parecendo, aos poucos Leia Miranda vem tomando aí as suas atividades na IPDA. É claro que até por coerência, a própria diretoria não vai expor tanto assim Leia Miranda, colocando ela de volta aos trabalhos mais evidentes que ela tinha. Então, por enquanto, eles vão estar colocando ela aí aos pouquinhos pra poder estar assumindo aí os cargos de liderança na IPDA. O que vem acontecendo é que as pessoas estão achando muito estranho essa volta que muitos dizem precoce. Algumas pessoas dizem que Leia Miranda só está voltando assim precocemente, porque é filha do falecido fundador, porque tem carta branca, porque faz parte da família, a família que detém o monopólio da Deus e amor. Mas nada melhor do que a própria Leia Miranda explicando um pouquinho aí da sua volta. Confira comigo o vídeo. Mas, nesta semana, aconteceu algo inesperado. Muito desejado ao meu coração, desejado ao coração de muitas pessoas que amam a beneficência. Na segunda-feira, houve uma reunião em São Paulo com a presidente da Associação Reviver Help, a minha mãe, a minha mãe, Irene Miranda, e demais diretores e diretoras da Associação Reviver Help, da qual eu sou vice-presidente. E nesta reunião, então, foi comunicado que eu, a partir de agora, volto a cuidar da ação Água para o Sertão. Louvado seja Deus por isso. Água para o Sertão, vamos com fé. Em nome de Jesus, há muita coisa a ser feita ainda, lá no terreno em Paulistano. E é isso que Deus quer fazer ali, através desta ação Água para o Sertão. É isso que Deus quer fazer. Transformar lábios que maldizem, em lábios que bendizem o nome do Senhor. E você vai ser participante disso tudo. De que maneira? Primeiro lugar, antes de mais nada. orando, orando por esta ação. Você vai orar, Senhor, dá forças para a irmã Leia, vencer os levantes de Satanás contra a vida dela. Porque vocês acham, pensa aqui comigo, vocês acham que Satanás vai ficar contentinho, bonitinho lá no cantinho dele, vendo os lábios que um dia amaldiçoaram, se tornando em lábios que estão bendizendo ao Senhor? Você acha que ele vai falar, que bom, que bom, perdi uma alma, Deus agora está sendo bem bendito. Você acha? Não! Ele vai se levantar com toda a fúria, mas redobrada a fúria de Satanás. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, que o nosso Deus Todo-Poderoso, dos altos céus, ele ri na cara do nosso adversário. A Bíblia Sagrada fala, Deus do alto céu, o Todo-Poderoso assentado no trono, ri da cara dos nossos adversários. Satanás é o nosso adversário. Os espíritos imundos são o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades de Satanás. E nós sabemos que Satanás vai tentar de todas as formas, como aliás, já vem tentando há muito tempo, que todos nós sabemos, todos vocês sabem. Por isso, orem, orem por mim, Senhor. Fortalece a irmã Leia. Dá forças, dá ânimo. Coloca o espírito de coragem, a unção de ousadia, de valentia, para levar avante essa obra. Porque muitos ainda vão se levantar. Mas a gente sabe exatamente quem é sempre vitorioso em todas as batalhas. Sabemos ou não sabemos? Eu sei. Eu sei quem é este Deus ao qual eu sirvo. Sei quem é este Deus em quem eu tenho crido. Sei por experiência própria que Ele não me abandona jamais. Nunca me abandonou. E o propósito não é outro. Não é outro. O propósito é esse, Senhor. Água para o sertão. Lábios que maldizem em lábios que vão bem dizer o teu nome, o teu poder e reconhecer a tua graça e a tua misericórdia. Quer ser participante disso? Então, antes de mais nada, acima de tudo, em primeiro lugar, ore. E convide outras pessoas para orarem também junto com você. Convide. Convide outras pessoas e diga, Senhor, quando a irmã Leia for lá no sertão, junto com a sua mãe, a nossa presidente, vá adiante, Senhor. Que os teus anjos sigam antes delas, abrindo caminhos, derrubando as barreiras, pondo por terra toda a muralha. Ore assim. E Deus vai ouvir e vai atender. Imagina se Deus ouve a oração de um justo. De um justo. Imagina dezenas, centenas, milhares de pessoas justas em Cristo Jesus orando nesse propósito. Já pensou? Já pensou? E depois você vai orar para Deus trazer contribuintes. Mas isso já é uma segunda etapa. Mas agora eu queria saber mesmo a de você. Você apoia a Leia Miranda já está tomando as atividades na IPDA? Você acha que Leia Miranda deveria esperar mais tempo e cumprir aí com a espécie de pena que ela tinha adquirido por tamanha polêmica? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.